O passado está pra trás e pra frente eu vejo o presente E o futuro aonde está dentro da minha mente Eu nesse seu ambiente te falo a pura verdade Quando encontrei com você, matei a dor da saudade Meu espírito flutuou no céu de felicidade Renovei a amizade e a cantoria passando Quando eu menos esperava você estava chegando Meus dois braços estão abertos e seu corpo vão abraçando A gente se encontrando, carregamos nossa cruz Maria falou pra Deus, São José disse a Jesus Vamos aplaudir a dupla de paz de sucessos A viola é uma cruz que carrega a pele agora Canto no torrão da gente na terra que você mora E depois que a morte vinha, eu jogo ela pra fora Quando eu vi você agora o mundo nos aplaudiu Quando a gente se encontrou a porta do céu se abriu Os anjos ficaram pássaros e nossas senhoras uniram Na cantiga me ouviu quando longe estava vendo Minha viola tocando e a minha peste batendo Improviso partindo e a matura promovendo É o povo ouvindo e vendo a nossa dupla de bem Tenho respeito a você, respeito a mim você tem Que Deus abençoe a nossa dupla pra séculos sem fim Você batalha também, canta e não viaja à toa Não parte de avião, de barco nem de canoa Se eu lhe faltar com respeito, Deus do céu não me perdoa Nossa cantoria boa a partir desse segundo Mostramos aqui pro povo com esse prazer profundo E a força da internet jogando pro resto do mundo Em menos de um segundo nossa cantica demora O nosso improviso vai pra senhorita e senhora E a internet despacha o verso de mundo afora Pois é, meus amigos, eu sou o quadro Milton Ferreira Isso aqui é o quadro Leone do Silva Compartilha o vídeo, comente Um abraço a todos vocês